Quem explica? Ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, eu sou o sol da manhã Mil contas o mundo tem, mas tem o mundo final Que eu sou o primeiro, enquanto eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, eu sou o sol da manhã Mil contas o mundo tem, mas tem o mundo final Que eu sou o primeiro, enquanto eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu A cor dessa cidade sou eu O canto 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 dessa cidade sou eu Amém. 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 Minha flor bonita. Minha linda flor. Fam. Amém. Vem, vim, vim, vim. Depois do que você quer dar. Um beijo em quem você quer dar. Saudade, presa, no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito louco, apaixonado por você E é pena que esse amor não possa mais durar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Tá legal? Então o dia que valeu, o nosso amor valeu demais Foi lindo e vim pra trás Então o dia que valeu, o nosso amor valeu demais Foi lindo e vim pra trás Faz todo tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz todo tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Minha flor bonita, minha linda flor Minha flor bonita, minha linda flor Um beijinho em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu fico louco, alucinado, muito louco, apaixonado por você E é pena que esse amor não possa mais durar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Vem assim Ei, em a música que eu te conheço usar E na música que valeu, o nosso amor valeu demais Em a música que valeu, o nosso amor valeu demais E na música que valeu, o nosso amor valeu demais E fiquem pra trás Faz tudo tempo que eu te conheço Mas sempre comigo Faz tudo tempo que eu te conheço Mas sempre comigo Minha flor bonita Minha linda Minha flor bonita Minha linda Minha flor bonita 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 Sem te ver Já estou ficando louco E não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Sou sempre, sempre Você Chifrada sem rio Pelo sem calor Se perde sem nada Vida de um sem flor Já não sei festa Pelo sem calor É assim que eu me sinto Longe do seu amor E vou me enganar, coração Tô ligado nesse amor Vou viver a minha vida Sem te ver, sem te ver Não dá, não dá, não dá Mais pra ceglar Eu tô viciado em você É assim E não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver É assim que eu me sinto Mais tô ficando louco E não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Sou sempre, sempre Você Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, lê, lê Lele, lele, lelelelele, lelekle Lele, lelelele, lelelele, lelelele Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Bebê sem carinho Romance sem par Carnaval sem festar Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do seu amor E como enganar o coração Tô ligado nesse amor, vou viver a minha vida Sem teu jeito certo eu vou Não dá mais pra cegurar, eu tô viciado em você E não dá, não dá pra brigar, pra brigar sem te ver Mas vou ficar no mundo E não dá, não dá pra brigar, pra brigar sem te ver Sou cem por cento você Belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado.